Bom, participar com um deputado estadual é uma forma de poder discutir vários projetos deliberativos, trazer também as demandas que nós vamos ter no contato como estudante durante a universidade, conhecer pessoas de diferentes faculdades e se aproximar da Assembleia Legislativa, conhecer melhor o trabalho, conhecer como que funciona a parte de burocracia e de toda a estrutura que um deputado estadual tem no seu trabalho. Qual que é a expectativa? Está animado? Estou bem animado, estou gostando bastante, senti um clima muito diferente aqui, os trabalhos estão sendo muito bons, a articulação política também e eu espero que nós tenhamos bons resultados.